Coração De tanto sonhar tive que ir lá Deixar o medo e encarar Dragões que te fazem forte ao derrotar Se sigo é pra achar a verdade Das coisas ocultas que ocupam o meu pensar Que ocupam o meu pensar Então diga que quer me encontrar Depois do fim dos planos Talvez aqui uns anos E quem dirá Que minha sina Essa menina não queira recomeçar Se vejo você coração a correr Minutos pra ter o que dizer Quero viver com você De tanto tentar te convencer Coração fez casa pra você E só cabe você De tanto sonhar tive que ir lá Deixar o medo e encarar Dragões que te fazem forte ao derrotar Se sigo é pra achar a verdade Das coisas ocultas Que ocupam o meu pensar Que ocupam o meu pensar Então diga Que quer me encontrar Depois do fim dos planos Talvez aqui uns anos Talvez aqui uns anos E quem dirá Que minha sina Essa menina, essa menina não querá começar Então diga que quer me encontrar Depois do fim dos planos, talvez daqui uns anos E quem dirá que me assina Essa menina não querá começar Adorei essa risadinha no final Eu fiz em todas elas